em uma casa maravilhosa. Ricardo, está contigo a manobra, camarada. Vamos ter guerra... Vamos dar o like, pessoal. Vamos dar o like. Vamos ter guerra nuclear ou não vamos? Está contigo aí. Então, o que todo mundo quer evitar, eu acho que isso aí é meio óbvio. Agora, a qual que é custo, aí fica difícil de saber qual que é o custo. O que eu noto e que é bastante curioso para mim e que eu acho que interessa muito pouco o próprio interesse do ucraniano, a gente devou um tempo discutindo gigante se a Rússia invadiu ou não ia. E o Ocidente apostou que ela não ia invadir, que era um blefe. Não era isso? Foi o que ela apostou. Aí, invade. E aí, desde então, você tem alguém ameaçando... Antes, ele ameaçou que invadiu, todo mundo falou que não, ele invadiu. Agora, ele está ameaçando que vai usar um armamento nuclear. E você não tem parada para negociação. Ninguém senta. Eu nunca vi esse tipo de diplomacia que você... É igual você querer apagar uma fogueira jogando mais gasolina. Eu imagino que vai ser complicado uma negociação com a Rússia, que não vai ser simples. mas o que me parece é que está muito conveniente para os Estados Unidos. Não está para o ucraniano, que está morrendo lá todo dia. O ucraniano está, o país todo sendo destruído. Mas, enquanto for conveniente para os Estados Unidos e a indústria americana ganhar o que está ganhando em termos de venda de armamento de uma série de coisas, eu não consigo achar que eles vão parar. Para o europeu, ele está pagando um preço mais caro e a Alemanha não sabe exatamente como é que vai ficar economicamente depois dessa confusão toda. Mas, ainda assim, o que o europeu olha e vê é o seguinte, olha, eu estou desgastando a Rússia e é melhor morrer o ucraniano do que eu morrer. Esse é o lado ocidental. Agora, eu não sei se a Rússia vê desse modo. Quando a Rússia decidiu entrar na Ucrânia, não era um problema com a Ucrânia, é um problema de revisionismo que começa lá atrás na Guerra Fria e que começa quando terminou, que teve a queda do muro de Berlim e que o combinado era não se expandir para lá. Então, o russo não enxerga isso da mesma forma que o ucraniano enxerga e da mesma forma que o americano enxerga. o que eu acho é que o americano faz um jogo que é interessante para ele, mas que tem um nível de risco grande que é, olha, enquanto chegar nesse limite está confortável para a gente. E a prova disso é que o americano está dando a conta-gota para os armamentos. Antes era só Javelin, era só Stinger, aí depois vai para isso, eu acho que você está pressionando o tigre contra a parede, uma hora ele não vai ter jeito. Eu não consigo imaginar que o russo vá aceitar uma derrota da Ucrânia, eu acho que isso é inexequível para eles, entendeu? Essa é a visão que eu tenho, eu acho que se continuar escalando, ele vai chegar no armamento nuclear tático e por aí vai. E outra coisa que me parece e eu acho que é uma distorção muito grande no Ocidente, o pessoal acha que o Putin é radical, o Putin dentro da Rússia ele é considerado de moderado para baixo. As outras lideranças que você tem na Rússia, Medvedev, ele acha que não tem que negociar com a Ucrânia, que a Ucrânia já era para ter subido do mapa, que a Rússia tem arma para isso, é a visão dele. É do Conselho de Segurança da Rússia, hoje ele é culpa cadeira lá. É o CEO do Wagner Group, que é extremamente radical, é aquele outro que foi ministro das Minas e Energia da Rússia, que é outro cara totalmente radical, que faz parte do Conselho de Segurança. Então, eu acho que por mais que se reclame do Putin, a dúvida é, tira o Putin e como é que fica? É só ver o que aconteceu com o Iraque depois do Saddam, não ficou nada maravilhoso o Iraque depois. Tem caras que estão aí, que podem ser eventuais substitutos, a gente fala aí do próprio do Prigozim, que é o do Wagner Group, o Kadirov, tem generais aí que estão cada vez mais importantes, aí, será que você não acha que eles podem ameaçar aí o próprio Putin? Então, para o Ocidente, a melhor coisa hoje é ter o Putin, sem sacanagem, porque você pega, é um cara que está acostumado com essa política internacional, muito tempo no poder, é um cara que, de certa forma, consegue controlar a Rússia, ah, vão esfacelar a Rússia, e você acha que vai ser bom? Imagina, você esfacela a Rússia e sai uma... O Kadirov passa a ter o arsenal nuclear dele. Você acha que... Verdade, o mundo ia ser muito mais inseguro. Tá bom, você tirou o Saddam Hussein, é mais fácil negociar lá com os curdos, com aquele monte de tempo? Não é, gente, esquece, a gente tem que parar para entender que cada sociedade é de um jeito, não adianta você pegar a receita maravilhosa lá em Londres, disse, ah, vamos implantar isso aqui na Nigéria, não vai funcionar. Né? Tchau.